Olá, gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Tô fazendo esse chinelo, é o Havaianas Flatform. Ele é um pouquinho mais alto que os outros, tá vendo? Ele deve ter aqui uns 3 centímetros. Deixa eu ver aqui. É, mais ou menos uns 2 centímetros e meio, por aí. Ele é mais alto do que os outros Havaianas, tá? O nome dele é Slim Flatform. Bom, esse chinelo tem uma particularidade, porque como ele é mais alto, a correia dele aqui, olha, ela é um pouco maior pra ela poder ficar nesse espaço aqui dentro da borracha. Então, eu achei melhor não tirar essa tira pra poder passar o fio. Pra não prejudicar a estrutura mesmo da correia, né? Vim danificar essa correia, tá? Eu vim mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Eu cortei 5 metros de fio aqui. Eu já coloquei a minha pedraria, é a pedraria de pino, tá vendo? E tudo direitinho. O que que eu fiz? Eu peguei a ponta do meu fio, empurrei aqui pra dentro, trouxe ela pro outro lado aqui e dei os 3 nozinhos. Aqui vocês podem ver que já tá com a cola, tá? Nesse caso aqui eu dei os 3 nozinhos, já passei a cola, esperei secar e agora eu vou começar a enrolar o meu fio na tira por completo. Aqui já ficou bem, bem acabado, tá? Com os nozinhos e com a cola. E agora eu venho passando o fio. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Pra poder não ficar nenhum espaço. Olha, eu vim aqui, olha, como eu cortei 5 metros de fio, eu enrolei aqui pra não embolar. Porque como a gente não vai tirar essa tira, então a gente vai ter que passar ela várias vezes aqui por debaixo da correia mesmo no chinelo, tá? Então aqui, gente, eu vim enrolando cuidadosamente ela aqui dentro mesmo, olha. A gente vai enrolando e empurrando esse fio pra não deixar nenhum espaço no fio na correia, tá? Aqui, olha, você vai olhando onde o seu fio tá e vai empurrando. Eu não sei se vocês já fizeram esse modelo. Ele dá um pouquinho de trabalho pra fazer. Porque a gente não tem a tira, né, solta igual a gente tá acostumado. Mas o resultado é muito legal. Eu achei melhor fazer ele com fio mesmo, do que só colocar a pedraria e não colocar o fio, tá? Aqui, olha, a gente vai empurrando, ó. A gente quer que fique um acabamento legal, né? Vai enrolando. Aqui, ó, por isso que eu enrolei o fio, porque senão a gente ia ter que ficar passando 5 metros de fio aqui dentro. Então, assim, amarra com uma fitinha que vocês tenham pra ficar mais fácil, tá? Essa aqui é uma ideia que eu tô dando pra vocês, pra vocês poderem personalizar esse modelo da Havaianas também. Tem pessoas que só podem usar os chinelinhos mais altos, os de saltinho, então essa daqui é uma boa opção. Eu vou, aqui, olha, eu vou contornar o meu fio em toda a correia, do jeito que vocês já sabem como que eu faço. E aí, eu vou mostrar pra vocês lá o finalzinho, tá? Aqui não tem muito segredo, a gente só vai enrolando mesmo, tá? E lá no finalzinho eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu acabamento, tá? Bom, aqui a gente já passou o fio, né, em toda a pedraria, igual nos chinelos mesmo que a gente faz. E aqui a gente vai fazer o acabamento, vou mostrar pra vocês como que eu fiz o acabamento aqui sem tirar a correia, tá? Aqui a gente vai fazendo bem pertinho, pra não deixar nenhum espaço do fio. Pra esse, essa tira 37, 38, eu gastei mais ou menos 5 metros de fio pra cada lado, tá? Porque não tem como fazer com o rolo, já que a gente tem que passar o fio aqui por debaixo da correia. Bom, a gente vai passando bem pertinho. Ó, a gente abre aqui um pouco a correia, pra gente poder colocar o fio bem pra dentro. Vai enrolando até onde vocês acharem que vai dar pra colocar mais, ó. Na hora que você torce um pouco a correia, você vê que dá pra passar mais uma vez, ó. Isso, gente, é pra poder deixar o fio bem justinho, tá? Ó. Ó, passamos o fio, ficou bem justinho. Agora a gente vai pegar esse fio e nós vamos colocar ele do outro lado. Podemos cortar aqui um pedaço. A gente vai colocar do outro lado pra poder a gente fazer o acabamento. Com a ajuda do alicate, você empurra um pouco. E aí E aí Empurra um pouquinho Aqui, olha E você já vai ver a pontinha do seu fio, tá? Aí é só você puxar Aqui, gente, a gente vai dar mais uma enroladinha, ó E agora a gente vai dar os nozinhos Da mesma forma, pode ser dois, três nozinhos A gente vai colocar a cola também aqui no nozinho Ele é bem delicado pra poder fazer Mas fica muito lindo Aperta o nozinho Agora a gente vai pingar a cola Vai deixar secar e depois a gente coloca a correia no lugar Espera secar um pouco Abertinho ainda Pra não colar a correia É... No solado E o resultado é esse, ó O fio ficou certinho aqui Da mesma forma do outro Que a gente tira, né? Atira E fica um acabamento legal No chinelo Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Isso é uma dica que eu tô dando Passando pra vocês A respeito desse chinelo Que ele tem uma particularidade Se vocês gostarem Deixem um like aí E se inscreve no canal Tá bom? Um grande abraço Tchau